Gente, a gente tá aqui, casa do mestre Vitalino, o precursor da arte do barro aqui no Alto do Moura e eu tô aqui com duas dessas mulheres do grupo, né, Flor do Barro, aí ó, Flor do Barro esse grupo foi criado em 2014 e a intenção era a preservação da arte em barro mas aí tem umas historinhas aqui, eu tô com a minha amiga, como é teu nome? Nicinha, eu sou Nicinha, artesã, moradora e artesã daqui do Alto do Moura Tô com o Nicinha aqui, que ela tá me contando em off, uma história interessante Nicinha, na verdade como é que começou a ser pensado isso? A gente caminhando, um bocado de senhoras e até crianças também que a gente caminha toda tarde a gente sentiu a necessidade de resgatar a nossa cultura pra não deixar morrer de maneira nenhuma e nem deixar pelo menos ficar parada no tempo porque tem peças belíssimas, inclusive que Vitalino fazia, que hoje não se produz mais aqueles artesãos mais antigos que faziam e hoje não se faz mais hoje em dia é quase mais ou menos industrializada porque assim, um faz no torno, uma faz uma parte no torno o outro já vem com a cabeça na forma, a prega e faz a boneca existe a necessidade da boneca, com certeza existe mas a gente quer também manter aquela cultura que Vitalino fez amassou o barro com a mão, modelou, botou aquele jeito de olhinho do boneco que ele botava que os filhos dão a continuidade, a família dele dá continuidade os pais da gente faziam tudo isso e a gente tem que dar continuidade a essa arte e aí surgiu então esse grupo, Flor do Barro aí surgiu a necessidade dessas mulheres se juntarem e vamos fazer o nosso grupo só de mulheres, homem não tem vez no pedaço coisa boa empoderamento feminino exatamente a gente pegou nisso exatamente mas Nissinha, eu estou com a tua colega aqui tem uma historinha também, como é teu nome? Neri Sotilha Neri Neri Sotilha certo aí ele estava me contando em off também como é que é a outra questão que estava me falando porque em meio ao meio tempo desse caminhadas e conversas e amizades também aí a gente fazia um curso na associação e a respeito disso, do barro como resgatar a origem essas coisas todas e aí foi encaminhando, se juntando e aí foi quando surgiu essa ideia da Flor do Barro Flor do Barro porque barro natural, flor porque só são mulheres isso, a beleza feminina e aí tem que ter foco isso e resgatar a origem, as nossas origens, dos nossos pais, dos nossos avós e das outras pessoas também a gente vai dar um passeio a gente vai permear por aqui, vou mostrar para vocês essa exposição fantástica aí tem Patrícia Maria aí vem a nossa amiga aqui, a Terezinha Otilha aí aqui a gente já tem eita, olha para aqui a homenageada a coisa linda aqui a homenageada como você já conhece imagina essa figura linda a mulher de Vitalino que faleceu e seu Severino Vitalino, homenageando ela né é a esposa de seu Severino as mulheres, nós mulheres foram do barro homenageando a esposa de seu Severino que coisa linda esse trabalho daqui é dela que coisa linda ela já não está mais entre nós, mas a história mantém e a arte dela também que coisa linda mas eu vi opa, está caindo as coisas aqui está caindo mas eu vi aqui também Nissinha eu vou direto ó eu vou dar uma carreirinha aqui porque eu vi aqui um negócio interessante quem é Cleonice Otilha? sou eu então a gente está diante né da mãe da flor do barro literalmente a flor do barro que está representada aqui a minha arte num presépio Nossa Senhora Negra Dando de Mamá e alguns personagens do presépio gente, a gente vai olhando aqui ó e aqui você tem o presépio afixado na peça na peça não é? então está aí ó Cleonice Otilha aqui já é por mim também, feito por mim aqui se chama o casulo dos anjos inclusive um desse é peça única só existe duas essa e uma no museu do barro aqui é minha também que eu fiz representando nordestinos de bão e chapéu de couro certo tem trabalhos de Nerisse também ali de Marliette vamos lá não, minha amiga Marliette Rodrigues aqui também presente e aqui gente tá? e aqui ó Jesus nasceu Salvador aí vem socorro Rodrigues veja o título da peça aqui ó socorro veja o título da peça Jesus nasceu no alto do Moura gente isso é fantástico e aí ó a gente observa aqui os detalhes então é Nossa Senhora Nossa Senhora e os artesãos do alto do Moura presenteando com os bonecos de barro presenteando o menino de Jesus que coisa linda em vez de seguir a história levar mirra essas coisas que ele levava vai levando um vai levando um boneco um carneirinho uma galinha presenteando Jesus com a arte nossa que é justamente isso a intenção da flor do barro resgate coisa linda isso é fantástico gente eu estou ali a peça de Nerisse perplexinho a minha amiga Nerisse a peça de Nerisse a criadora e o criador a criatura e a criadora e aí Nerisse o que você fala sobre essa peça essa aqui é a espera do divino Nossa Senhora grávida mas José caminhando para dar a luz coisa linda parabéns aqui gente só para vocês terem uma ideia resgatando o mestre Vitalino nasceu em 10 de julho de 1909 e nasceu aqui mesmo em 1963 ele morre no dia 20 de janeiro ele morre nessa casa que era dele então eu quero reunir as duas aqui para agradecer e qual é a que vocês repassam agora no mês que nasceu Jesus no Natal qual é a mensagem que vocês deixam a mensagem é o seguinte de paz para todo mundo saúde e paz que é o que a gente precisa no nosso Brasil com a nossa humanidade e que venha nos visitar o Alto do Moura inclusive está você aí que representa muito bem trazendo o público para cá e que aqui se encontra muitos artesãos a culinária é muito boa venham que vale a pena conhecer a nossa arte Delice agradecer a presença de todos que estão visitando que estamos sendo muito bem visitados graças a Deus e desejar um Feliz Natal um ano novo cheio de prosperidade felicidade e paz então gente vem aí estou aqui com as duas deixa eu ficar aqui do ladinho essas duas fantásticas artesãs aqui do Alto do Moura com essa exposição maravilhosa está aí gente flor do barro a flor e o barro a flor e o barro vou deixar vocês que essa imagem da exposição venham visitem o Alto do Moura e venham aqui na Casa Museu do Mestre Fitalino e vejam o que essas mulheres empoderadas estão fazendo aqui no Alto do Moura valeu e vejam o que